Finalmente, meus amigos e amigas desse Brasil, chegou o dia da gente testar Starfield. Eu estou muito empolgada e muito feliz de finalmente poder estar jogando um jogo que espero que tenha tudo para ser bom. Afinal de contas, já tenho aqui o meu kit de fone e o meu kit aqui também do controle que está carregando, que eu estava usando a semana inteira e eu esqueci de carregá-lo, mas tudo bem. Eu tenho um fio aqui para poder carregar enquanto jogo. O mais importante é respirar fundo. A gente já tem aqui uma imersão do som, do espaço e tal, do nosso planeta Terra, teoricamente. Vamos começar Starfield. Estou muito feliz. É um jogo da Bethesda. É o primeiro jogo 100% novo nos últimos 25 anos da Bethesda. Quem me conhece sabe que eu tenho um carinho muito especial por esse estúdio. Eu amo o Fallout, então estou muito na expectativa. E espero que vocês gostem dos primeiros meia hora. Não sei quanto tempo vai estar esse vídeo, mas eu espero que seja muito bom. E vamos apertar aqui qualquer botão. Vou apertar o A para a gente começar. Antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações. Vamos ver a jogabilidade. A gente tem níveis de dificuldade, né? Nós temos a dificuldade normal, nós temos a difícil e a muito difícil. E, obviamente, aqui até para experimentar, eu quero que seja uma coisa prazerosa. Até porque eu não conheço o jogo ainda. Vamos deixar no modo normal. Aí a gente tem aqui salvar o descansar. Vamos deixar tudo ligado, salvar o esperar, salvar o viajante. Enfim, vamos deixar tudo como vem, né? Padrão. E aí ao longo do jogo a gente vai mexendo. Gráficos. A gente tem aqui intensidade de granulação, né? Quanto a gente quer de granulado na nossa visual, na nossa imagem. A gente tem aqui pra ativar o desfoque de movimento e habilitar a profundidade de campo. Vou deixar tudo ligado, como eu falei pra vocês antes. Lembrando que eu estou criando um novo jogo e esse jogo será no Xbox Série S, tá? Estou jogando o jogo instalado internamente no Xbox Série S. Combinado? Vamos ver como vai ser a experiência aqui, né? E um bom jogo pra nós. Eu confesso que eu estou bastante empolgada, me segurando um pouco, porque eu sou meia fanboy de Bethesda. Vou aguentar aqui um pouquinho o som pra mim. Data do Sistema Solar, 7 de maio de 2330. Posto de mineração da Argos Extractors. Lua Vectera. A gente está só observando, eu não consigo... Opa! A gente está bom, o oxigênio está bom. Apenas faça o que você fez a última vez e você está bem. Se seguiu minha uma simples regula. Ok. Hela, o que é a minha uma simples regula? Escute a Lynn, a boss lady sabe o melhor. Exatamente. Escute comigo. Mineração é só como qualquer outro trabalho. Vá bem, vá segredo, vá segredo, vá para casa com um pedaço de crédito no final do dia. Sim, totalmente. É só como, ah, eu trabalho no Star Dock. Existe com mais caverns, lasers e desmendimento de crédito. Muito útil. Obrigado. Ah, você vai ser bem. O primeiro avião foi solid. E, você sabe, vamos ser honestos, não é exatamente astrofísica. É por isso que eu deixo ele em casa. Boa conversa de pedaço. Sim. E o fato de que eu posso pin-pontar um depósito de heliões de 300 metros. Não é verdade. É um desculpamento que não encontramos nenhum aqui. Mas os depósitos de metal são louros e pagam para o nosso próprio heliões. Não consigo me mexer ainda, tá? Vou olhar para cima e para baixo. A gente está descendo, tipo, elevador de escada, né? Lembrando que está em inglês porque não temos outra opção. Não foi dublado, tá? Mas nós temos a legenda. Melhor, porque nada, né? Você sabe, a maioria dos dustos não se faz tão longe. Eu tenho uma boa sensação sobre você. Vamos lá, o Coupag, agora ou estamos no final da mudança? Lembrando que eu estou jogando no Xbox Série S. E, bom, por enquanto, a gente não tem nada com relação a fazer coisas, né? A gente fazer escolher personagens, assim como foi falar os quatro. A gente faz um pouco do jogo e, provavelmente, depois a gente escolhe a nossa personagem. Se você quer mulher, se é homem, enfim, qual comunidade você quer participar. Beleza, ó. Vamos ver se a gente explora aqui mais um pouquinho. Está meio granulado, né? Como a gente pode ver. Mas eu acho que a impressão é essa mesma, né? A gente está aqui no campo de mineração, né? No campo não, a gente está no campo de escavação aqui, né? Mineração bem tecnológica. Com lasers. Então, acho que a ideia é essa mesma, né? Mas, ó, por exemplo, a gente vê a impressão de cores como se aqui fosse ouro, com certeza, né, gente? Opa, um pouquinho aqui em casa não seria nada mal, né, não? Beleza. Calvert! Não! Ah, não, não, não! É um laser, não um pedaço! Passe-se! Benning, se você for pagado por um brinco, você seria um milionário! Vamos lá! Bom, isso aqui a gente... Ah, a gente chega perto, aparece o nome, legal! O que nós dizemos, Dusty? Você faz o seu corte, você faz o seu corte! Sem excepções! Vamos, pegue! Com o rosto dele aqui, ó. Legal que a gente consegue ver os detalhes da sujeira dele ali, né? Apesar que ele tá com a proteção no rosto, não era pra ele ter aquela sujeira meio que graxa ali no rosto, mas tudo bem, né? Vai ver, ele tirou algum momento, sei lá, acho que não pode aqui, né? Porque se eles estão com esse negócio é porque não deve poder respirar aqui, mas enfim, voltando ao assunto. Legal que a gente vê aqui muitos detalhes, né? Beleza, meu nome é Dusty, né, que é a poeira. Beleza. A gente pega ali com A... Vamos apertar onde? Onde que eu vou apertar? Ah, beleza. Então nós temos lugares pra fazer, ó. Beleza. 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 Conversando aqui com a interação. Nossa, eu posso se passar. Eita. Isso aí tá irritado. É um trabalhador já de uma data. Bom, vamos, é... Fazer a nossa missão aqui, né? A gente precisa destruir aqui. Passar aqui por trás, porque eu não quero me machucar, né? Ok, senhora. É chamá-la de jovem como eu chamo todo mundo, né? Mas... Vamos olhar os detalhes aqui. Lembrando que eu tô jogando no Xbox Series S. A gente tá jogando ali nos primeiros... Cinco a sete minutos. Não sei como já estar na edição do nosso vídeo. Mas... O áudio tá bem legal. Tem uma musiquinha de suspense por fundo. Sim, senhora. A senhora quer falar alguma coisa, ó. Ok, então a gente assiste o... O moço ali na... Com a escavadeira. Eu acho que o áudio tava alto pra vocês, né? Espero que vocês estejam ouvindo tudo. Get the readings. Ah, eu não sou o Helen, eu sou o Dusty. Beleza. Lembrando... Um ponto curioso. O nosso personagem... No Starfall... Starfield, ele não fala, tá? O Fallout 4, por exemplo, ele tinha muitas falas. A gente vai conseguir interagir com as pessoas, como a gente tá fazendo aqui. Mas a gente não vai ouvir a voz do personagem. Isso foi uma decisão do grupo de direção criativa de Starfield. Pra simplesmente a gente... Eles não definirem se seria uma voz específica, né? Eles queriam deixar algo mais amplo pra nossa imaginação. Então a gente tem isso aí. De curiosidade. Ok. Você, você está aqui. Ok. Ixi. Ai, que beleza, hein? Ou seja... Eita. Vamos tomar aqui nosso chazinho para a nossa voz ficar boa. E a gente vai fazer o que? Nós vamos seguir. Ah, tá. Então, se cair aqui, morreu. Beleza. Já descobrimos aqui como faz pra ligar e desligar. Opa! Achei que era radiação, né? Eu tô acostumada com o Fallout ser radiação. Pô, eu tô vendo vários falados de negócio sinistro aqui, irmão. O negócio aqui não tá muito maneiro, não. A gente já começa na violência. Se eu pisar aqui, eu vou morrer. Apartamentos, né? Boa, boa. Ih, irmão. Meu Deus. Esse é o fragmento. Não é um fragmento, né? Dá pra pegar? Não. Pegue objeto estranho. Pô, eu tô tentando, mané. Não é? Ih, agora eu peguei. Beleza. Esse é o fragmento. É o motivo de tudo começar em Starfield. Epa, será que a gente foi teletransportado? Por conta do fragmento? O Poeira deu uma viajada, assim, pra algum lugar. A gente tá no centro ali, hospitalar, né? Porque ele, literalmente, foi a Lua. Eita, poxa. Eita. Agora chegou. Agora, algumas horas depois, vamos determinar como vai ser a nossa personalidade. Essa é uma das coisas que eles falaram que iam mudar muito, que ia ser o maior da história da Bethesda já criado. Todas essas questões da gente poder, né, se desenvolver muito. Eu fiz um vídeo lá, quando eu fiz o primeiro vídeo de Cyberpunk, e tinha muita coisa também detalhada, a questão do corpo, né? A gente conseguia ver até as genitais. Nesse caso aqui, com certeza não vai ter, que a Bethesda é um pouco mais certinha nesse sentido. Mas vamos lá, né? A gente tem aqui, ó, muitos registros de funcionários. E a gente pode escolher entre diversas etnias, diversos formatos, diversas cores. Muito legal. Pra gente poder se espelhar ali, né? Vamos fazer aqui. A gente tem, cara, a gente tem muita gente. Opa, cabelo maneiro. Ah, gostei do cabelo. É aquilo. A gente pode escolher uma coisa que a gente não tem coragem de fazer na vida real, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhadinha, mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. A gente tem questão do corpo, olha só. Temos o rosto, a gente pode fazer os detalhes aqui do tom de pele, ó. A gente pode deixar mais claro, podemos deixar mais escuro. Formato da cabeça mais fino, mais arredondado. Então, assim, muito legal. Tom de cabelo, assim, gente. Qual estilo, né? A gente tem muita coisa. Eu vou ficar algumas horas aqui, ó. Tom dos olhos. E a gente tem aqui o histórico, né? O que a gente quer fazer, né? Se a gente vai ser carga pesada, se a gente vai ser caça-esferas. Então, assim, caça-recompensas, gente. É muito, muita coisa. Então, assim, vocês estão vendo que isso aqui é uma... É um nível de detalhe que vai fazer totalmente, total diferença na hora que a gente for jogar. Porque qual o nosso estilo de jogo, né? Ah, eu sou uma pessoa exploradora e eu quero saber, ó. Esse aqui, xenobiologia, né? Que a gente vai descobrir aí, olha só. Os sistemas canalizados abrigam inúmeras espécies alienígenas e, embora nenhuma delas tenha se mostrado consistente, isso nunca lhe descorajou. Você sempre buscou e estudou suas particularidades. Então, nesse caso aqui, eu sou uma pessoa que tem interesse nas espécies, né? Nos animais, nos seres alienígenas de todos os planetas lá daquelas, né? Daquela... Aquele sistema que a gente está viajando, daquela galáxia que a gente está. Então, isso é bem legal. Então, a gente tem que ir em vida no campo, soldado e cada uma dessas aqui vai ser importante por algum momento. A gente pode, com certeza, desenvolver ao longo do jogo. Isso, com certeza. Em todos os jogos da Bethesda são assim. Mas você tem que escolher um que vai ser o seu principal. E a gente tem os atributos aqui, né? O que a gente vai colocar aqui de atributo? Por exemplo, cabeça ao prêmio. Alguém colocou a sua cabeça ao prêmio e a notícia se espalhou. Ou, cruzalmente, mercenários vão aparecer para tentar te matar. Mas você se sai bem em apuros, causando mais dano do que quando tem pouca vida. E isso pode ser bom se você quer toda hora ter alguma emoção extra e até lutear, né? Porque, com certeza, se estão vindo até você e você matar essas pessoas, você vai ter algum lute especial. Mas aí você também vai estar sempre em alerta. Será que é um tipo de jogo que você quer ter? Você tem um capataz, o nome já diz. Casa dos sonhos. Então, assim, DNA alienígena. Isso é interessante, hein? Então, a gente tem várias coisas aqui, ó. Porque a gente... Microgravidade. Hum, isso é muito legal. A gente pode ver aqui. E aí, a gente pode escolher até três. E aí, eu vou fazer o seguinte. Como um passe de mágica. Vocês vão ver aí o personagem que eu escolhi com a biometria dele, o corpo, o rosto, o histórico dele. E, obviamente, os atributos em três, dois, um e... Não falei que era num passe de mágica. Demorei um tempinho, galera. Confesso, pra fazer aqui. Mas demorei menos do que eu imaginava. Eu escolhi o registro de funcionário 12, que é uma mulher, né? Uma mais parecida com uma mulher latina. Que eu queria tentar fazer algo mais similar. Mas, obviamente, que eu dei uma enlouquecida aqui, como vocês estão vendo. Eu escolhi um corpo ali mais musculoso, né? Que, né? Quem não quer ter um corpo musculoso. Beleza. A gente tem aqui, ó. O nosso perfil. É uma mãe espacial, né? A gente colocou duas atribuições de três. O nome é dela, né? A gente pode renomear aqui o coisa. E eu vou colocar o meu nome mesmo. Porque é isso aí, galera. Eu quero me autodenominar. Opa! Não, é só a Raquel mesmo. E é isso aí. Vamos confirmar. E é isso. Eu esqueci de ter uma apagação. A única notícia que eu tive no seu papel foi o troubo. Bem, você ganhou o sample. O cliente está no caminho. Então, nós todos ficamos pagados. Você lembra algo que aconteceu? Bom, agora a gente começa a interagir. Como eu falei antes, a gente não fala. Mas a gente tem muitas opções de fala, né? Para escolher. Mas a gente não emite som. Tinha uma luz e uma música. Foi incrível como som e visão. Não me lembro de nada. Que coisa é essa? Mas tinha uma luz e música. Foi aquilo que a gente viu. Pode ser. Pode ser que não. Pegue objeto estranho. Beleza. A gente pode vir aqui, ó. Para alternar. Olha lá. E a gente vê aqui, ó. Como a gente quer jogar, né? Primeira pessoa. Meio que segunda. E terceira. A gente tem aqui, ó. Por enquanto, vamos ficar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode ver, ó. E irmão, já estão pegando lixo aqui, né? Muitas explorações aqui. Agora vamos selecionar aqui o nosso capacete. A gente vai aqui. Opa. Inventário. A gente já vê que tem algumas coisas, né? Que eu já saí pegando coisas, né? Eu estou preocupadíssima. Porque eu tenho muito já lixo acumulado. E vamos, então, colocar. Beleza. Agora vamos sair aqui. Estamos de capacete. E agora vamos seguir a nossa chefita. Nós estamos... Agora... Opa. Olha ali. Vamos dar uma olhada aqui no ambiente, né? Lembrando que eu estou jogando no Xbox Series S. E... Perdão. Eu estou ainda resfriada. Tudo dói. Desculpa. Então, assim. A experiência está super fluida. Eu não estou sentindo nenhum problema, obviamente. É um jogo da nova geração. E aí... Está vendo aqui um pouco de... Como se fosse pixelado, né? Enfim. Não está 100%. Não está 100%. Mas eu acho que é até um pouco. A gente vai ver e testar depois no Xbox Series X, tá? Mas, assim. A experiência está bem interessante. A música está boa. Enfim. Tudo uma... Lembra-se até um pouco, assim, os filmes, tipo... Com o Hans Zimmer, né? Com o Hans Zimmer, né? Com o Hans Zimmer, né? Interestelar, coisas assim. Hans Zimmer é o músico, né, galera? E... Nossa, vamos ver. Vamos esperar aqui. Defenda os piratas. Detenha os piratas. Vamos lá. Opcional, pego uma arma. Claro que eu quero uma arma, jovem. Eu nasci para pegar uma arma. Não sei se isso é uma boa frase, né? Mas tudo bem. Onde é que eu posso pegar uma arma? Aqui. Opa. Peguei uma arma. Calma aí, calma aí. Como a gente vai... Eu quero trocar aqui o meu inventário. Vamos pegar uma arma. Beleza? Por enquanto a gente troca assim. É ali? A gente pode correr aqui. Já começamos aqui. Eita! Vemos aqui na lateral. A gente pode pular aqui, ó. Essa arma aqui é muito boa. Eu senti uma espadada aqui, gente. O que é isso? Arrombado. Que loucura, gente. Beleza. A gente está com... Essa arma meio azuada, né? Não. Beleza. Beleza. Vamos testando aqui. Cadê a malandragem, gente? Ele que estava aqui atrás. Eita, está ferro. Beleza, ó. Certificação com pistola. Mate 20 inimigos. Cadê o resto dos inimigos? Ah! Para ver se está baixo, uso o kit médico apertando para baixo e depois A. Também posso deixar o kit médico. Beleza. Beleza. O Vasco saltitante. Vamos ver se o Vasco vai ajudar a gente, né? A gente também tinha um robô no Fallout, né? Vários robôs, na verdade, né? E ele podia ser nosso companheiro também. Já está me chamando de... Ok. Então, nossa, a espaçonave se chama Frontier e nós somos os novos capitães. Capitã. Vamos pegar aqui o primeiro socorro. Uma... Um remedinho aqui de... De drogas. Vamos subir aqui a escada. Vamos embarcar. E, galera, olha só. Eu vou ficando por aqui porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Como vocês viram, a gente está com uma experiência bem fluida no Xbox Series S. Lembrando que eu joguei esse jogo instalado ele internamente, tá? Então ele está fluindo muito bem. Não tivemos nenhum problema. O problema é entre a mesa e o controle, né? Que sou... E a cadeira, no caso. Que sou eu, no caso. Tive algumas pequenas dificuldades. Estou me descobrindo o jogo. Um jogo um pouquinho diferente. A mecânica, se você já jogou Fallout, os comandos de pular, de atirar, enfim, de guarda-armas. São iguais. Então você não vai ter nenhum problema com isso. Se você é a sua primeira vez jogando o jogo da Bethesda, bom, aí você vai ter um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Mas eu acho que é questão de tempo. Realmente é questão ali das... Aeronaves e tal, né? Das... Tive um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que é questão de tempo. A gente pega, enfim, né? É uma coisa diferente. E é isso, galera. Eu gostei muito. Esperem mais vídeos aqui no canal. Depois eu vou trazer o jogo ali no Xbox Series X para a gente fazer comparações. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber quando um vídeo novo sobe aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.